Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rodas e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre consórcio Honda cria planos para motos pequenas e scooters, mas antes disso aí pessoal eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixa o like aí pessoal para fortalecer o canal então pessoal segundo o site aí que é auto indústria ele traz a seguinte notícia para vocês diz o seguinte aí voo de Honda e minha scooter Honda são dois novos planos de consórcio Honda para quem pretende possuir motos de baixa cilindrada zero quilômetro então é o primeiro destinado a 14 modelos né oferece pagamentos e prazos de 12 a 80 meses e até 26 contemplações mensais sendo 3 por lance fixo de 15% até no caso duas por sorteio e as 21 restantes por lance livre né já o minha scooter Honda é o primeiro da empresa direcionado para o segmento aí no caso que ele dispõe de 36 e 60 meses com até 15 contemplações mensais né sendo um por sorteio e um por lance fixo de 15% e 13 contemplações por lance livre no caso de uma contemplação por lance os dois planos tem amortização com a opção de redução do prazo de pagamento ou de valor das parcelas em até 30% do preço original então no site consórcio Honda é possível realizar simulações e tirar dúvidas de forma prática e rápida pessoal então é isso aí que eles estão colocando não para motos assim maiores né a motos de pequenas cilindradas né como um caso ele falou aí né das escuta mas é uma boa alternativa aí pessoal então quem gostou do vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima pessoa